O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciaram uma linha de crédito emergencial para ajudar pequenas e médias empresas a quitar a folha de pagamento. O setor está entre os mais afetados pela crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. A estimativa é que sejam liberados 40 bilhões de reais. O dinheiro vai direto para as folhas de pagamento. Então a empresa fecha o contrato com o banco, mas o dinheiro vai direto para o funcionário. O dinheiro vai cair direto no CPF do funcionário. Entre as medidas já anunciadas pelo governo, de modo que nós possamos atender as possíveis vítimas do coronavírus, também uma preocupação em manter os empregos. A gente costuma falar na segunda onda. Nós devemos, o máximo possível, diminuir a altura dessas duas ondas. E elas caminham simultaneamente. A medida deve beneficiar 1,4 milhão de empresas, atingindo 12,2 milhões de trabalhadores. O crédito será destinado a empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil a R$ 10 milhões. Dois meses de folha de pagamento e o montante será de R$ 20 bilhões. O crédito será destinado a empresas com faturamento anual entre R$ 10 milhões. O crédito será destinado a empresas com faturamento anual entre R$ 10 milhões. O crédito será destinado a empresas com faturamento anual entre R$ 10 milhões.